Vai pra cada um de vocês por estarem conosco aqui hoje Muito, muito obrigado As chileiras cantem conosco assim Veja como eu sou Cheguei nessa vazia Não correm as contas pra Não vou na multidão Loixos que atropelam meu dia Meu sorriso vai em contramão Hoje escolho dar Aquilo que me faz feliz agora Ao exército meu novo emprego Hoje eu vendo abraços nesta rua E em troca eu quero o teu sorriso Só pro teu dia melhorar Será que vai chegar? Hoje eu vendo abraços nesta rua E em troca eu quero o teu sorriso Só pro teu dia melhorar Melhorar Outro caminho Um outro olhar Os mesmos Mesmo lugar Já não estou só Bem contra a voz Já não estou só Já não estou só Já não estou só Quanto porri Tanto antes Estive perdido E agora eu sei Eu sei O que estás sozinho numa multidão Cantei comigo assim Hoje escolho dar Aquilo que me faz feliz Agora Apresento o meu nome Que me faz feliz Hoje eu vendo abraços nesta rua E em troca eu quero o teu sorriso Só pro teu dia melhorar Será que vai chegar? Hoje eu vendo abraços nesta rua Hoje eu vendo abraços nesta rua E em troca eu quero o teu sorriso Só pro teu dia melhorar 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 O que eu sei É o que eu vou Escaguar a boca Eu quero o que eu sei É o que eu quero E eu quero ver estas mãos lá em cima Todos na palma da morte Hoje eu vendo abraços nesta rua E em troca eu quero o teu sorriso Só pro teu dia melhorar Cantei comigo assim É o que eu quero ver Hoje eu vendo abraços nesta rua E em troca eu quero o teu sorriso Só pro teu dia melhorar Será que vai chegar? Será que vai chegar? Hoje eu vendo abraços nesta rua E em troca eu quero o teu sorriso Só pro teu dia melhorar Um abraço apertado a todos vocês! Tchau, tchau, tchau!